Voltei pra rever a minha querença Parece mentira que lá eu nasci Achei só os pedaços do carro de mão Eu sempre brincava quando era guri Também recordei aquele Sinamomo Onde fiz balanços pra me divertir E fui ver o rio onde eu pescava E também nadava quando estava ali Não tem mais tatu, não se encontra perdizes Rasta uma lebre muito desconfiada Não se vê mais fera naquele sertão Passa em silêncio toda madrugada Nem soube notícia do amor de outrora Fiz só o seu rancho de portas fechadas Fui beber água na mesma vertente Onde dias quente acedeu matá-la A cancha de carreira hoje é lavoura Derrubado os matos, campos tão lavrado Não se ouve mais o grito de um campeiro Conta na cavalo lidando com gado Até a mangueira já está caída Também não tem mais sal do galpão guardado A evolução está tudo mudando Meus lejos cantando estou mais conformado E aí Mais 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 Obrigado.